Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 padrão, então a gente pode colocar as skills mesmo que sejam combinações de teclas nos botões numéricos, tá? Então a gente pode colocar do 1 até o 0, do 1 ao 0 a gente pode colocar as skills, a gente não precisa estar pegando as sequências em si, porém isso nem passa pela minha cabeça porque eu acho muito mais divertido a gente fazer sequências a gente fazer movimentos especiais, sei lá, eu acho mais divertido, me lembra mais jogos de ação, né? Eu acho que fica mais intuitivo também e agora a gente tá descendo nessa área aqui eu me equivoquei, mas me equivoquei bonito a gente não vai subir a montanha, apesar de parecer que a gente ia subir a montanha, o que a gente vai fazer aqui é outra coisa, aqui a gente vai fazer um trecho importante da linha de história eu acho que é importante eu suponho que é importante porque aqui é quando o nosso hospedeiro negro nossa entidade obscura ganha sua primeira transformação é interessante mostrar essa parte aqui, esse trecho, porque é um trecho bem diferente, né? com a ambientação mais obscura lugar fechado que lembra talvez um pouco as dungeons do Skyrim só que eu não sei se vou me atacar pedra agora se eu falar isso, mas eu acho mais legal desse jogo tá bom não me odeie, beleza? por favor, não me odeie e vamos caminhando e a gente chega aqui nesse mundo meio tão mágico vamos conversar com as pessoas essa pessoa aqui tá meio sem cabeça cadê tua cabeça, fio? não sei vamos conversar aqui com os responsáveis por esta área beleza, conversamos com o cara aqui aí nosso espírito da tumba tumbatá vai trocar uma ideia com a gente agora vamos conversar com essa moça? não precisa agora a gente tem que conversar com esse cubo mágico aqui da... de antigas civilizações esquecidas é o que parece, né? porque aqui é um ambiente que parece que teve algum tipo de guerra várias estátuas tanto de criaturas meio que cibernéticas e magos, né? aparentemente sei lá, é um lugar obscuro lembra um pouquinho de leve os Deadras ou Driads do... Skyrim, né? eu lembro que tinha uma linha de quest do Skyrim que a gente entra em alguns lugares onde existiu uma antiga e poderosa civilização mas o que funciona lá é só o sistema meio que mecânico mágico deles, né? tecnomágico sei lá seria essa a expressão certo? não sei e também também tem algumas criaturas que vivem por lá que aprenderam a viver naquele lugar obscuro e tal mas vamos deixar rolar aqui essa animaçãozinha para ver como que nossa pequena assombração começa a ganhar um corpo um pouquinho mais sólido e tal e tal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não sei se hoje eu dou uma de cavalo de Skyrim e tento escalar a montanha da forma toda bugada possível aqui. Vamos ver. Vamos ver até onde eu chego com essa brincadeira. Isso é perigoso, Lucan. Tu vai cair. Tu vai matar ela que nem você matou o Kair, velho. Você vai matar ela que nem você matou o outro cara, mano. Ai, meu Deus. Ai, meu... Não, 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 não. Ai, meu Deus. Por que você não faz do jeito certo, né, Lucan? Vai, para de vandalizar a física do jogo. Bora fazer da maneira correta. Eu acho que mais uma vez eu estou equivocado, viu? Hoje está sendo um episódio da equivocacência. Eu não sei, ó. Parece que está apontando aqui para cima, mas... Eu estou numa parte ainda baixa da montanha e a flecha já está apontando para um ângulo meio baixo. Será que eu tenho que voltar para o cubo lá de novo? Por quê? Por que isso acontece comigo? Por que eu sou tão tapado? Meu Deus do céu. Vamos escorregando, vamos escorregando, escorregando. Uh, uh. Vou surfando, surfando na montanha. Surfando na montanha. Tá bom, chega. Chega. Eu estou pensando aqui, na verdade, o poder de subir morro nunca foi dos cavalos de Skyrim. Sempre foi do CJ do GTA. Pois é, eu lembro quando eu jogava GTA San Andreas, é muito tempo atrás, que o CJ tinha a incrível magia de subir morro como se estivesse andando numa passarela. Era engraçado. Encontrei a parte da missão, finalmente. Tive que voltar para o cubo, não teve nada de montanha, nada, nada. E o pior agora é que a montanha está overrated na cabeça de vocês, né? Porque parece que é uma coisa incrível a pequena vila, a pequena vila na montanha, mas não é. Era só uma coisa assim, legalzinha. Mas agora falhou tantas vezes que às vezes vocês estão com a curiosidade lá para cima, né? Não, não é nada de tão extraordinário assim. Eu admito. E cadê a saída disso aqui? Bom, eu estou tendo que investigar várias partes aqui, ó. Tem vários objetivos nessa quest aqui, eu tenho que investigar bem as coisas que tem aqui dentro. Pois é, eu não vou fugir do subterrâneo tão rápido. Não vou! Vários monumentos aqui dispostos de forma circular. Eu deveria ter prestado atenção nisso antes. Agora que eu li todas as lápides, o objetivo foi concluído. Mano, eu vou entregar a quest para você. Por que você mesmo não foi ler as paradas, velho? Seu folgado cracudo. Eu já falei que se seu crack é grande? Tá bom, para de zoeira. E agora? E agora? E agora? Voltei. Essa quest aqui. Eu também tenho que achar outros monumentos. Eu acho que esse daqui é o último monumento que falta. Voilá! Terminamos a quest. E o combate com a maga eu não mostrei ainda, né? Combate que é bom nada, né, Lucan? Para que eu vou entregar essa quest agora? Para alguém que está aqui fora. Aqui fora não, né? Ele está aqui, ó. Paradinho de boas. Esse malandro! E aí, careca? Agora sim, todas as quests estão me levando para fora daqui. Luz do sol! Finalmente! E agora? Vamos para onde? Deixa eu ver no mapa. Está mandando eu ir lá para... Meu Deus! Loge, hein, mano? Loge demais. Deixa eu ver as outras... As outras quests que são difíceis, mas... Deixa eu ver as outras quests que são difíceis, mas devem ser mais longe. É, serei obrigado a caminhar quilômetros. Que tristeza, né? Então eu vou correndo para essas áreas distantes e daqui a pouco eu volto com o vídeo, né? Eu vou fazer um corte rápido. Para mim vai demorar alguns minutos. Talvez dezenas de minutos, mas para vocês vai ser tranquilex. Isso que dá, né? Quer jogar jogo com mapa gigante? Aí tem que fazer a correria. Não tem cavalo, fica a pé mesmo. Só para vocês terem uma ideia, a distância daqui para cá já é imensa, mas olha o tamanho do mapa geral. Olha o tamanho do mapa do jogo. Todas as aventuras que eu mostrei para vocês até agora não fugiram desse ponto todo. Não fugiram dessa pequena área aqui, né? Porque se a gente for ver... Olha o tamanho do mapa, mano! Olha isso! Vocês estão enostrando o que é isso? Eu não sei até onde isso daqui vira mapa, né? Mas eu acho que pelo menos até essa área aqui tem mapa. Talvez mais, não sei. Jogo insano. É muito grande o mapa e isso é muito bom. Pena que consome vidas. Então, beleza, galera. Eu cheguei aqui na cidade inicial, né? A primeira grande cidade do jogo. E eu queria mostrar para vocês um elemento bem interessante. Nesse jogo aqui a gente tem o sistema de casas. Os players podem comprar casas físicas no mapa, tá? Isso quer dizer que não é que nem outros jogos que você entra num portal e sua casa é uma dimensão paralela, uma área diferente. Não. As casas aqui são lugares físicos, lugares reais. Por exemplo, aqui é uma das casas que temos pelo vilarejo inicial do jogo. Eu vou aqui, ó. E vou clicar nesse botão aqui para visitar a casa e mostrar para vocês. Eu entrei aqui na casa, aí mostra a decoração interna da casa, mostra os móveis. Isso daqui, isso tudo aqui pertence a um player. Isso daqui tudo é de um jogador. Eu estou visitando a casa do cara. Não sei se tem problema visitar a casa dos outros. Não sei se isso é algum tipo de comportamento polêmico. Se alguém vai vir aqui tentar me atacar de repente. E essa casa do cara é grande, hein? A maioria das casas que eu vi até agora são pequenas salas, né? Às vezes até salas de hotéis as pessoas pegam e transformam em casa. Agora, essa casa aqui está gigantesca. Cara, isso daqui é mansão. Isso daqui é mansão. O cara que comprou isso daqui está bolado de dinheiro. Bom, vocês podem ver então que a gente tem aqui várias coisas. Por exemplo, a gente tem aqui esses Craft Station. Eu acho que é necessário ter um recurso desse daqui para poder cozinhar. Não tenho certeza. Talvez seja. E é bem interessante, né? O nível de detalhe é bem bonito. Só faltou um pouco de relevo no conteúdo que está dentro do caldeirão, né? Só um pouquinho de relevo faltou. Eu estou com medo de aparecer alguém aqui querer me assassinar porque eu estou invadindo a casa alheia. Mas isso não vai acontecer, eu espero. Aqui tem um lugar para talvez encantamentos ou criação de poções. Bem interessante. E vamos continuar caminhando para ver o que temos mais nessa casa. Estou em câmera de primeira pessoa, tá? Essa câmera a gente ativa apenas rodando o scroll para cima do personagem. Olha uma gárgula. Eu acho que é uma gárgula, né? Que bonitinha. O quarto do malandro. E é isso aí, né? Vamos embora. Vamos parar de ficar xeretando a casa dos outros. É um conceito muito, muito, muito legal. Só que é aquele negócio, né? Vão existir o quê? 10 mil players por servidor? Mais ou menos? 5 mil, 7 mil, sei lá. Vão ser players pra caramba no servidor. Até mais, bem mais do que isso. E com certeza a quantidade de casas que existe no mundo é bem menor na quantidade de players. Por isso que eu acho que as casas devem ser extremamente caras, né? Eu acho que casa vai ser tipo uma coisa pra guilda. Tipo, vai ter uma casa ou duas por guilda, assim mais ou menos. O pessoal vai se organizar pra comprar dessa forma. Porque tá meio que bem na cara que não vai ter como todo mundo ter uma casa, né? Isso vai ser meio impossível. A não ser que eles criem um outro método, sei lá. Algum outro esquema para distribuir as casas. E olha que interessante, ó. Eu conversei com o NPC e consegui uma flauta. E essa flauta é pra um minigame bem legal que tem aqui no jogo. Na verdade não é nada extremamente extraordinário. Mas é um negocinho maneiro. A gente equipa a flauta. Certo? Estou com a flauta na mão. Meu novo equipamento. A flauta. Flauta do druida. E aí a gente aperta com o botão esquerdo do mouse. E a personagem vai começar a tocar a flauta. Aí a gente tem esse pequeno minigame aqui. Que consiste apenas em correr das notas musicais, né? Eu estou controlando ali aquela barrinha horizontal branca. E eu tenho que esquivar das notas musicais. E isso é legal, velho. É um elemento simples. Talvez eles possam deixar mais complexo para frente. Mas é algo que ajuda na ambientação. Então eu estou aqui andando, tocando uma musiquinha bonita. E as pessoas que estão ao meu redor também estão escutando a minha música. A única coisa esquisita é que a personagem está tocando só a flauta. Ai! Errei. Está vendo? Presta atenção no que você está fazendo, rapaz. Mas a única coisa esquisita disso tudo é que a personagem está tocando só a flauta. E a gente ouve som de percursão. A gente ouve som de outra flauta no plano de fundo nessa música. É a música sobrenatural, né? Essa flauta é tipo um teclado arranjador. É uma flauta que tem acompanhamento básico. Que horrível. Que horrível, Luca! Cala a boca! Tá, então... Mano, eu estou falando muito nesse episódio. Desculpa, galera. Vocês querem ver o combate da feiticeira, né? Eu tenho que matar monstros! Deixa eu procurar criaturas agora. Agora! Chega, Luca! Chega! Vai procurar monstros para matar. A galera quer ver sangue, velho. Mesmo que seja um sangue lagado. O pessoal quer ver. Então eu cheguei na área aqui de uma das missões de combate. Pode ser que eu apanhe feio aqui, porque essa quest é para nível 15 e eu estou no nível 11, né? Mas vamos começar o combate com a senhorita maga. Primeiro, ataque normal. Esse é o ataque normal dela. Ela é uma maga melee, tá? Eu esqueci desse pequeno detalhe de avisar para vocês. Ela é muito baseada em ataques millis. Ela tem ataques à distância também, mas a maioria de seus ataques são melee. O que é incrível, o que é muito legal. É um conceito totalmente novo, como eu já tinha falado para vocês no primeiro vídeo dessa microsérie. Vamos agora atacar esse cara com F para frente. Ela dá meio que uma energizada mais intensa, ó. E agora F para trás. Ela usa a energia, ataca o inimigo e o impacto de energia joga ela para trás. Vamos fazer o teste com aquela criatura ali. É perigosa, hein? Eu estou com medo. Bom, ela ataca à distância também, como eu disse para vocês, né? Então deixa eu só pegar esse recurso aqui e atacar aquela criatura ali na frente à distância. Eu só não gosto de atacar muito à distância porque aí o lagging fica meio louco. Mas tá aí. Esse daqui é um ataque à distância dela. Esse ataque consome MP, tá? A gente pode ir atacando, apertando direita e esquerda. E ela vai atacando e se movimentando, né? Meio que um ataque com esquiva que funciona de uma forma bem bacana, né? Ela ataca e se movimenta bastante. Vou dar mais alguns ataques com F aqui, ó. F para frente, F para trás. E meu HP tá indo embora. Tomei a poção. O HP do cara não quer saber de acabar. Vamos tomar mais uma poção. Ataca à distância, à distância, à distância. Acertei outro carlinho ali que não tinha nada a ver com a história, velho. Ou não? Não, acho que eu não acertei, não. O cara tá quase morrendo. Vamos lá, criatura do Alain. Morra, criatura do Alain. Morreu. Beleza, beleza. Morreu a pobre criatura. E vamos tentar mostrar outras habilidades dessa classe aqui, né? Uma das classes mais legais de jogar, tá, galera? Eu achei bem legal jogar com ela. É bem dinâmico os golpes. Ela se movimenta bastante. E agora a gente tem um golpe que eu achei bem legal, que eu se travia há pouco tempo também. Que é meio que um Hollywooken, velho. Um Hollywooken muito legal. Vou mostrar para vocês. Hollywooken! Deu uma lagada. Vou atacar outro Hollywooken daqui a pouco. Deixa eu só passar o Kudol dele. Deixa eu passar o Kudol do Hollywooken. Que eu vou mostrar para vocês de novo. É uma skill muito boa. Ela tinha um HP bacana. E eu destravei ela por alguns pontos de skill aí, né? Tem alguém me atacando de longe. Olha o seu maldito! Desce, desce a covarde! Vem pra cima! Hollywooken! Cara, é muito legal jogar com ela. É muito legal. Vem pra cima! Vem pra cima! E no começo desse vídeo aqui, eu liberei um novo golpe pra ela. E na verdade não é um golpe, né? É uma skill de posicionamento. Eu liberei a esquiva pra ela. E é uma esquiva com um pouco de teleporte. Eu achei bem legal. Deixa eu só terminar de matar esse desgraçado aqui. Você vê que eu posso usar agora, né? Tá vendo? Eu esquivei pra trás. Vou esquivar para o lado agora. Esquivar para o lado quando ele vir de novo. Ó, ó. Pro lado! Olê! Olá, bichinho! Então é outro skill legal de movimentação que deixa as coisas ainda mais dinâmicas com essa personagem. Rolucan! Morra! Morreu! Até que o lag deu uma melhorada, viu? Deu uma melhorada, mas consideravelmente grande. Porque eu estava tendo sérios problemas aqui. Tipo, eu não sabia se eu estava acertando ou não a criatura e daí por diante, né? Lá atrás acabou de desabar alguma coisa. Tem player quebrando construção aqui. E o que é que eu posso fazer mais aqui agora? Eu devo continuar matando criaturas, né? Vamos brincar mais um pouco. Porque eu tenho que correr para gravar ainda mais um vídeo, o último vídeo da série. Então eu não posso enrolar muito mais com essa personagem, não. Ela tem uma outra skill. Eu não sei para que serve. Eu não sei como funciona. Talvez seja uma energização. Ali embaixo, do lado das barras dela, do lado direito das barras de HP e MP, ela tem um marcador que tem ali o rostinho do Espírito Sombrio, X10. Quando eu aperto a tecla Q, ela meio que se energiza e esse X10 zera. Eu não sei se isso é para recuperar mana. Vamos tentar fazer um teste aqui. Eu vou usar contra mais uma criatura aqui. Quem vai ser escolhido? Você vai ser escolhido. Você vai ser o pobre felizado. Eu joguei uma agulha nele aqui, ó. Apertei o Q, é, recuperou um pouco de mana, sumiu aqueles 10 pontos que eu tinha de Espírito Sombrio e não sei se ela está mais forte ou mais fraca. Não consigo avaliar. Cara, vem para cá, seu maldito. Segura a magia. Segura. Segura. O interessante é que essa personagem parece atacar com a própria essência trazida pelo Espírito Negro, né? É uma característica interessante. Ela usa o poder que o Espírito oferece. Talvez isso faça alguma diferença na linha de história dela. Ou, às vezes, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Aí, mano! Quem é você? Não quer te chamar para a conversa, não! Ó, esquivei para trás, para frente. Coisa linda. E um Hollywook aí para você, amigão. Podia ter um contador de hits, né? Ia ser legalzinho. Para saber quantos hits eu estou fazendo. Mas não tem. Então eu não vou chorar. E eu vou morrer aqui, velho! Hollywook! Cara, esse golpe é muito bonito. É muito bonito! Eu ainda não sei qual é a melhor câmera para jogar esse jogo. Eu não sei se é bom jogar com a câmera bem afastada, tipo assim. Ou se é legal jogar com ela mais para cima do personagem. Ou ainda se é melhor jogar com a câmera no ombro dos personagens, né? São várias opções. Tem que testar cada uma com paciência. E infelizmente eu não tenho tempo para fazer o teste agora. Vai morrer, seu diabo! Vai morrer que tu está viva faz muito tempo já. Morreu. Boa! E eu acho que é isso aí, galera. Eu vou encerrando esse vídeo. O penúltimo vídeo da série. Espero que vocês estejam gostando das informações que eu estou trazendo. A ideia mesmo é mostrar mais a essência do jogo. Porque informação mesmo fica difícil de dizer para vocês com total certeza sobre as mecânicas. Afinal de contas, eu ainda não sei coreano. Ainda, tá? Quem sabe? Quem sabe um dinheiro. Se vocês puderem me ajudar com um joinha, eu fico muito agradecido. Se vocês puderem deixar aí um compartilhamento, eu fico ainda mais agradecido. Isso ajuda demais no crescimento do canal. Isso é uma força imensa para mim. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo até aqui. Um forte abraço. E fui! Holyoken! Haha!